oi gente para quem comprou esse microfone na tela aqui ó a minha frente é um leong microfone na leong tem o tipo c e tem um pré-iphone para quem comprou e não está conseguindo usar vou mostrar para você uma dica é isso aqui ó então ele vem esta pecinha certo tempo iphone e tem tipo c o android e ele vem esta pecinha são essas duas peças aqui ó o que acontece você pluga ele aqui no seu celular né você plugou no seu celular e aí você só apertar aqui já está gravando mas aí a pessoa não está conseguindo o que ela tem que fazer vamos lá então você vai ter que entrar na sua play store então na sua play store você vai ter que baixar o aplicativo do open câmera o open câmera é esse aplicativo aqui ó eu já tenho instalado né então vou instalar de novo mas aqui ó é é exatamente esse desenho está aparecendo na tela aqui ó open câmera aí você vai instalar ele depois de instalar você vai que ele vai abrir ele normal e colocar cuidado para mim aqui pronto você vai abrir ele normal depois de aberto o segredo tá aqui ó nessa engrenagem aqui em cima você vai clicar na engrenagem e aí em configuração de vídeo e aí em configuração de vídeo fone de áudio só que a fonte fone de áudio é fonte de áudio clique em fonte de áudio provavelmente vai tá vai tá vai tá vai tá aqui em cima aqui ó filmadora será que você vai fazer clica na opção de baixo o microfone externo se existir é só você clicar ali clico ali esse não tem mais nada para fazer é só isso aí e você fez aí ó e a a a a a gravando o áudio 1, 2, 3. Este aqui é o áudio deste microfone de lapela. Então tá aqui ó, este é o áudio do microfone de lapela. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. A gente vai fazer a testa de distância depois. Viu? Então tá aqui ó, este é o áudio do microfone de lapela. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. A gente vai fazer a testa de distância depois. Viu só como é que funciona? Vou fazer o teste de distância pra você ver. Então, chega aqui meu filho. Então é muito simples. Entra no seu Google Play, baixa o aplicativo Open Camera. Com o aplicativo Open Camera aberto, é só você clicar na engrenagem, em fonte de áudio e na fonte de áudio você vai botar a tela em baixo e muda pra microfone externo. Só isso. Foi isso aí ó. Pronto pra gravar. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e eu te vejo na próxima.